Salve galera do NET Flu, Vitor Costa na área e dessa vez estou de volta para trazer atualização importante em relação ao elenco do Fluminense. E dessa vez um reforço para o técnico Fernando Diniz. Trata-se do lateral esquerdo Diogo Barbosa. Informa ao Portal GE que o jogador treinou normalmente com o elenco na manhã desta quinta-feira e está próximo de ficar novamente à disposição, ou pela primeira vez à disposição do técnico Fernando Diniz. Outra notícia interessante é que o Marcelo também treinou pelo segundo dia consecutivo, então o Fernando Diniz terá dois laterais esquerdos à sua disposição depois de muito tempo. Então eu queria saber de você, torcedor estricolor, se está animado aí com essa volta do Diogo Barbosa e se acha que ele vai poder ajudar revezando ali a lateral esquerda com o Marcelo. Coloca aqui na caixinha de comentários, saudações estricolores. E até a próxima.